Vou tomar uma aguinha pra hidratar. Que o berro vem. Fala, galera linda do meu coração! Tchau! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim. Deixem isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui, neste cenário lindo, maravilhoso, vulgo meu flat, vulgo minha casa, que vocês conhecem há muito tempo, mas não conhecerão por muito mais tempo. Como assim? Exatamente. Sem ver nada, nem eu. Hoje eu estou aqui, coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Este Instagram aqui, se você não segue, já corre e segue, porque aqui é assim, ó. Coloquei a caixinha de perguntas ontem, hoje eu já estou soltando o vídeo, respondendo todas as perguntas de vocês. Então fiquem ligadinhos, que tem sempre essa interação maravilhosa entre a gente aqui, lá, TikTok, lá, 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 lá. Então, galera, basicamente o vídeo de hoje, então, é um respondendo perguntas. Eu vou focar principalmente no meu apartamento novo. Tem muita gente perguntando o que que tá acontecendo, se eu for expulsa, se eu preciso mudar, por que que eu estou me mudando. Eu estou me mudando, eu realmente preciso sair daqui. Por N motivos que eu vou explicar ao longo do vídeo, respondendo as perguntas de vocês. Além disso, eu vou responder algumas outras perguntas, né, pro vídeo não ficar só disso. E tem algumas perguntas que são importantes nesse momento do canal, que eu já vou sanar essas dúvidas todinha. Então, antes de mais nada, não esqueçam de deixar seu like, comentem quais vídeos que vocês querem ver aqui no canal, comentem também umas coisinhas que vão rolar ao longo do vídeo e se inscreve nesse canal maravilhoso pra gente chegar em 3 milhões. Então vamos lá, primeira pergunta de Shine.jorol. Carol, vai continuar com os vídeos de comida? Te amo. Te amo, amo vocês, vocês são maravilhosos pra mim. Muito obrigada por todos os fã clubes, por todo mundo que acompanha sempre. Vocês sabem que eu sou muito, 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 muito grata. E vamos lá. Sim, teremos vídeo de comida ainda. Principalmente Melhor e Pior, que é um vídeo que todo mundo ama, que todo mundo me pede. Eu estou um pouco sem o que fazer, porque eu já fiz de tudo. Já fiz pizza, já fiz hambúrguer, já fiz comida árabe, já fiz coxinha, já fiz donut, já fiz cookies. Eu não consigo mais pensar em estrogonofe, lasanha, gente. Eu fiz de tudo o que vocês podem imaginar, de melhor versus pior. Então, eu vou deixar pra vocês, se vocês quiserem algum melhor versus pior especial, comentem aqui embaixo. Muitas pessoas já estão me pedindo pra fazer de panetone, eu vou fazer pro Natal. Mas, basicamente, continuaremos sim com os vídeos de comida. Um pouquinho mais restrito, até porque eu quero começar a mostrar um pouco mais da minha vida mesmo aqui. Menos desafios e mais vida mesmo. É isso. Tcharam! Basicamente, é isso. Então, vamos para a próxima pergunta. Vamos de apartamento mesmo, porque realmente vocês focaram em saber o que está acontecendo com a minha vida, o que está acontecendo com a minha moradia, o que está acontecendo com o meu habitat, não é mesmo? Então, primeiramente, eduarda773900, por que você está procurando um apartamento? Manda beijos. Inclusive, tem muita gente que perguntou, eu já tinha separado da Eduarda Souza também, o que está acontecendo que você está procurando um apartamento? Eu recebi muita mensagem perguntando o que tinha acontecido, o que está acontecendo, se eu fui expulsa ou o que aconteceu. A grande realidade é a seguinte. Não estou sendo expulsa, mas quase isso, porque o meu contrato termina dia 16 de dezembro. Na realidade, meu contrato já terminou, eu renovei mais um ano, vocês já acompanharam essa saga de apartamentos. Eu realmente não encontrei o apartamento do jeitinho que eu queria. E aí, eu fiz algumas modificações, inclusive, eu gravei para vocês, colocando um guarda-roupa a mais no meu quarto, reformando o meu quarto, para conseguir ficar nesse apartamento. Mas, realmente, quando eu entrei no apartamento, nem canal eu tinha. Então, o meu objetivo, realmente, era morar em São Paulo, me instalar em São Paulo. Na época, eu era modelo, eu nem trabalhava com isso. E agora, os meus planos são diferentes, é claro. Eu já quero montar um estúdiozinho para a gente, para poder gravar esses vídeos sentadinhos com vocês. Com o meu cenário, com a minha parede, escrito Carol Brasolim, tudo cor-de-rosa, tudo lindo, tudo maravilhoso, entenderam? Então, respondendo essa pergunta, o que está acontecendo é que o meu contrato vai terminar. Eu não quero pegar mais um ano do flat, apesar de que eu sou simplesmente apaixonada por esse flat. Vocês que acompanham sabem. Eu amo esse lugarzinho, ele é muito minha cara. Ele é um neném, né? Um neném, eu sou apaixonada. Mas, realmente, eu quero me profissionalizar cada vez mais. Tudo por esse canal maravilhoso. Tudo por vocês e pra vocês. E é por isso que eu estou procurando um lugar maior. Um lugar em que eu consiga, realmente, me movimentar dentro da minha casa, pra poder gravar pra vocês, vídeos com mais movimento, vídeos mais especiais ainda. E é isso. É isso que está acontecendo. Eu preciso sair desse apartamento até dia 16 de dezembro ou renovar o contrato. E, realmente, não é o que eu quero. Gente, pelo amor de Deus, está muito quente. Esse flat, ele não tem ar-condicionado. Essa vai ser uma das especificações pra o próximo apartamento. Porque, realmente, o bigodinho chega até suando. Próxima pergunta. Uma das perguntas que mais teve lá nas caixinhas é... De Júlia Flor Morena. Por que você não mora com o Joãozinho? Inclusive, tem outras aqui que eu já tinha separado. José, Rodrigo. Por que não vai morar na mansão Debbie? Então, galera, na realidade, a mansão Debbie, ela era um projeto meu e do João desde o início. A gente ia alugar essa casa juntos. Na realidade, a gente ia alugar uma casa de gravação juntos. E também alugaríamos um apartamento pra gente morar juntos. Neste caso, teríamos o apartamento pra morar. E a casa somente pra gravação. Tipo, entra lá no horário de gravação, sai. E aí, vive a vida normalmente sem aquela coisa, aquela confusão de uma hora tá gravando, outra hora tá morando, outra hora tá tomando banho e o outro tá gravando. Enfim. Eis que o João achou a mansão Debbie. A mansão Debbie é perfeita. Foi tipo um achado, realmente, na vida. E aí, a gente acabou mudando de planos. Eu preferia ficar num apartamento por motivos de segurança. Principalmente por causa dos meus pais. Vocês sabem que eu sou do Rio Grande do Sul. Eu sou uma menininha, super delicadinha. E eu tenho medo, sim, de ficar numa casa sozinha em São Paulo. E com certeza, aconteceriam momentos em que o João teria que viajar a trabalho e etc. E eu ficaria sozinha. Foi aí que a gente acabou quebrando essa ideia. Hoje, eu fico muito tempo lá na mansão Debbie, sim. Mas é muito mais por um motivo casa do meu namorado do que qualquer outra coisa. A gente grava lá e tá tudo certo. Mas, neste momento, não temos planos, novamente, de morar juntos. Pelo menos, até que acabe o contrato da casa, não é mesmo? Então, resumindo essa resposta, é realmente por isso. Por motivos de segurança. Porque eu não me sinto segura de estar numa casa sozinha, caso isso viesse a acontecer. E aí, a gente optou por isso. E agora, eu vou trazer o meu apartamentozinho do jeitinho que eu quero. Inclusive, pro João também estar lá comigo. A gente passou a quarentena inteira juntos, dentro desse flat. Antes mesmo dele alugar a casa. Então, realmente, vai ser um espacinho que vai ser nosso também. Ele já tá super me ajudando. Ele foi visitar alguns apartamentos comigo. Porque a gente também merece esse cantinho juntinho. E o meu apartamento vai ser pra isso também. Próxima pergunta que eu, basicamente, já respondi, mas só pra oficializar a resposta. Motives Bresolim. Carol, você estaria disposta a mudar para uma casa? Então, é exatamente o que eu comentei. Eu realmente amaria. Seria tudo pra mim ter uma casa. Pra realmente ter essa movimentação. Fazer vídeos muito mais divertidos pra vocês, né? Que envolvam piscina, enfim. Mas, realmente, neste momento, pra morar sozinha, eu não alugaria uma casa. Eu tenho um pouco de medo. Meus pais têm medo. É uma questão de segurança mesmo. Eu acho super importante prezar por isso. E não, neste momento, eu prefiro um apêzinho com a minha cara, do meu jeitinho. Fofinho, lindinho. E com uma portaria com segurança. Próxima pergunta, da Lovers Carolzinha e Alice Pereira. Tava um em cima do outro, achei muito parecido. Decidi deixar os dois. Qual é o formato do apartamento perfeito para a sua pessoa? Manda beijos. Beijos. Carol, sua linda, o que mais ou menos você quer no seu apê? Como você quer as coisas? Te amo demais. Amo vocês. Então, resumindo o que eu quero no meu apartamento. Primeiramente, uma localização boa. Como eu falei pra vocês várias vezes já nesse vídeo. Por segurança mesmo. Uma coisa que eu não abro mão é de ter dois quartos. Por quê? Porque os meus pais vêm me visitar. E eu e o meu irmão, a gente dorme neste sofá. Porque simplesmente só tem um quarto e uma cama. Então, eu coloco os meus pais no meu quarto. E eu e o meu irmão dormimos no sofá. E tipo assim, o sofá não cabe duas pessoas. A gente enjambra de um jeito. E aí acaba sendo um calorão porque não ter condicionado é pequenininho. Pra mim, sozinha, é maravilhoso. Mas realmente tem muita gente que vem me visitar do sul. Tem os meus pais. E também este segundo quarto seria o cenário que eu estou tanto falando pra vocês. Eu realmente quero montar uma parede com o meu nome. Pra gravar tudo pra vocês. Pra ter um cenário bonitinho. Sempre foi meu sonho, desde que eu criei meu canal. Então, é uma coisa que eu não vou abrir mão. De ter o segundo quarto. De ter a minha parede lá, lindinha, maravilhosa. Pra gravar pra vocês. E eu acho que é isso. Basicamente é isso. Uma coisa que eu quero muito é que tenha iluminação. Por exemplo, aqui eu estou gravando na janela. Então, é super importante pra mim ter a iluminação. Pra gravar, assim ó, luz do dia. Coisa linda, maravilhosa. E, basicamente, eu acho que é isso. Sem mais especificações. Eu sou muito de boa com tudo. Tanto que, né, eu estou há dois anos nesse apartamento. Nessas coisas que eu falo pra vocês. E tá tudo bem. Não reclamo de nada. Mas realmente, agora que eu tenho a oportunidade. Eu vou pra um lugarzinho maior. Se Deus quiser, eu vou encontrar. E a última pergunta, que na realidade não é uma pergunta. É uma sugestão da Karine Galvão. Faz vlog de reforma quando você achar o seu apartamento, meu amor. Então, lembra que eu comentei com vocês? Pra vocês comentarem aqui embaixo, ao longo do vídeo. Quero que vocês comentem se vocês realmente querem que eu faça esse vlog de reforma. E este vídeo ainda tem uma surpresa que é... Eu já visitei mais de 15 apartamentos nesses dois meses. Eu tô realmente numa busca constante. Muito, muito, muito grande. Porque realmente, né, dia 16 de dezembro está aí. Daqui um mês eu já tenho que sair daqui. E eu acabei não fazendo vlog. Porque, né, eu estou entrando no apartamento de outras pessoas. Que talvez eu nem ficaria e tal. Mas hoje eu estou indo visitar pela segunda vez um apartamento. Que ele coube exatamente em tudo o que eu quero. A localização é muito boa. Tem os dois quartos que eu quero. Ele não tem muita mobília. Que era o que eu queria. Mas ao longo de tantas procuras, eu cheguei à conclusão de que o melhor a fazer é mobiliar do meu jeitinho. Decorar, na realidade, né, do meu jeitinho. E hoje eu irei com arquiteta barra decoradora, que vai cuidar disso pra mim. E aí eu vou dar um spoilerzinho pra vocês. Ainda não é certo. Eu vou levar vocês comigo. Se não der certo, iremos começar tudo desde o início. Todas as buscas, todas as procuras, todas as visitas desde o início. Mas rezem por mim, torçam por mim. Que eu acho que hoje vai. E se tudo der certo, eu assino o contrato ainda hoje. Então bora comigo visitar esse apartamento. Que eu estou muito ansiosa pra mostrar pra vocês. Então galera, estou aqui no apartamento. Vim ver. A Ana está com vergonha. Ó, basicamente aqui temos uma sala. Ana lá, que está me ajudando a ver tudo. Coisas que eu não pensaria. Euzinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui tem um patinho, aqui tem um patinho, aqui tem um patinho, aqui tem um patinho. Aqui, porém. Vocês podem ver que temos um barulho de avião. E aí meio que ferrou meus... Deu de novo? Muitos espelhos. Aqui tem meu patinho, meu vitório, meu closet, meu banheirinho. Enfim, acho que já dei spoiler demais. Então meus amores, acabei de chegar em casa, confesso levemente decepcionada, que eu não sabia que era tanto barulho. É tipo assim, um avião a cada dois minutos e o negócio é tipo... Sabe? Tipo assim, é do lado do aeroporto. Então realmente temos um probleminha aí. Eu vou conversar pra ver se eu consigo botar uma janela anti-ruído. Como eu falei pra vocês, meu objetivo principal, além de morar, é claro, é gravar pra vocês, é ter o meu espacinho e com barulho o tempo inteiro não vai dar. Então fica um spoiler do que eu estou procurando, porque realmente eu acho que não vai ser dessa vez, mas a gente vai encontrar e isso é o mais importante, pensamento positivo sempre. Chegamos ao final desse vídeo. Quem ficou até o final, comenta a hashtag apartamento, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Muito vocês. Tchau!